Interessante. Por curiosidade, qual a aparência de uma acadêmica pra você? Ah, bem, ler tanto cansa os olhos, certo? Então elas devem usar óculos. Ah, é. Bem grossos. Apoiados num nariz enrugado e com roupas desleixadas. Pra quem elas precisam se vestir? Pros livros? Fascinante mesmo. Mas se eu fosse vocês, não deixaria nenhuma médica lhes ouvir. Mas por quê? Porque quando levar um corte em uma batalha, ela talvez se recuse a te costurar. Você é um desgraçado sortudo, bruxo. Vemos ela te olhando. Não como olha pra gente, não é mesmo? Admita. Você gosta dela também, né? Só um homem cego poderia ignorar e dar as costas. Verdade. Porém, bruxos têm sentidos especialmente aguçados. Aqui está o remédio. É uma poção forte, então cuidado com a dose. Cada paciente deve tomar duas gotas após as refeições, três vezes ao dia. No máximo, três. E em quatro dias a infecção deve regredir. Eu agradeço em nome da gloriosa Redânia. Servindo a causa redaniana agora?